E atenção, o homem foi preso depois de matar a mulher e esconder o corpo na geladeira. É, ele praticou o feminicídio, matou a companheira dele e em seguida escondeu o corpo em uma geladeira. Quem vai trazer os detalhes dessa história é a Larissa Dourado na tela do Balanço. O corpo da vítima foi encontrado dentro da geladeira, envolvido por sacos plásticos usados para pôr lixo. O autor do crime era namorado da mulher. Um valente saco plástico e coloquei na geladeira. Por que você fez isso? Eu não tinha opção para fazer, tá? Sem saber o que fazer. Minutos depois de ser preso, Geovane Oliveira Parnaíba confessou qual o motivo do feminicídio no setor Expansu em Aparecida de Goiânia. Ela me ameaçou de morte, porque eu mandei arrancar a minha cabeça, ia lá buscar os caras para arrancar. Eu fui tentar impedir ela de sair, comecei a enforcar ela para desmaiar ela e quando eu vi eu já tinha armado a cabeça dela no chão, ela estava sangrando. Eu saí de casa, quando eu voltei ela estava morta. Ao perceber o que tinha feito, o homem saiu de casa. Ao voltar, encontrou a mulher morta. E foi aí que ele pensou em esconder o corpo da namorada na geladeira. A vítima já havia sido presa e respondia pelo crime em liberdade. Inclusive, usava tornozeleira eletrônica que tinha sido rompida. A morte só veio à tona depois de três dias. Esse crime foi descoberto quando Giovanni fugiu ao ser abordado por policiais. Na casa, manchas de sangue por todos os lados. A equipe conseguiu abordar e fazer a prisão desse indivíduo. O indivíduo confessou a autoria do crime. Imediato foi dado voz de prisão a ele e apresentado na central de flagrantes, onde foi autuado em flagrante. Segundo a polícia, o suspeito que agora deve responder por feminicídio e ocultação de cadáver já tinha outras passagens. A gente tem que salientar que esse indivíduo já possui passagem pelo crime de roubo e o crime de homicídio. Gente, aí vem aquele debate, gente, que a polícia não vai conseguir combater a criminalidade se o judiciário não fizer a sua parte, se os nossos deputados e senadores também não fizerem a parte deles. O camarada já tem antecedentes por roubo, por homicídio e estava em liberdade. Olha o que ele fez, gente. Olha que imagem terrível essa que ele fez aí. Agora, estava em liberdade. O cara com uma extensa ficha criminal dessa estava em liberdade. E aí? Nós vamos ficar o quê? Só esse pessoal visitando cadeia como se fosse um barzinho, como se fosse um restaurante ou coisa qualquer? A polícia prendendo de cá, a justiça soltando de lá? É um negócio complicado, né?